E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. Que racionais e que sabia. Seu filho quer ser nóis, olha que ironia. Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos a você mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a teta da vida é certo sem dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. É parceiro aqui que eu tô ligeiro. Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marrepeiros. Fechado com os marrepeiros e eu fechado com quem não pagão. Faz um rap verdadeiro, porque você de hoje é mofita. Descompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta. Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free. O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi. Não vai calma, não pode falar. Que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma. Cala a boca, que eu tô persistindo. Cala a boca, que eu tô persistindo. Você não me viu, porque você tá vindo em casa me assistindo. Presta atenção no moleque, não tô puri pop. Cantei oito anos de hip-hop. Oito anos de hip-hop. No hip-hop eu sei que tem o rap. Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque. Tava que eu tinha assistindo, você fazendo um freestyle. Só que não era antes do vagão. O vagão não tem rap, tem como fazer live. Que legal, meu parceiro, tem ideia. Mas graças a Deus, aqui tem live. Cante campeão da aldeia. Cê tá ligado, meu mar, eu tô elaborando. O tempo passou, nós ganhei a grana com rap, isso tá avançando. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da linha vermelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, do 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 vagão que eu respeito é o salvador que tu imita. Palmas, Camila, que vai estar em soma! Ei, mano, cê tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema, eu não passo pano, eu tô poeta, eu só passo a pena. Cê passa a pena e tô com a pena, guarda, cruzou-se o inimigo que inimigo usa a gema e farda. Cê tá ligado, que eu peço, mas não faço, mostrando pra você que é bem tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carandiru. Carandiru, não, você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloque, eu sou oitavo pavilhão. Pra mim, você é oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, eu sou oitavo pavilhão, então eu vim só pra cansar. Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cusão, veio de função, mas cê nunca vai tocar essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão, mas perda quando troco, o anjo com acerto e troveita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós põe com faca e camão, eles vêm de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi neta, pra cada piranta tem um postura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como rimador. Olha o nosso amigo, olha a porra. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito que eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho. Ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tu tá aqui agora, esse é um stake. Eu te mato tipo underfake, errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra cavar com esse underfake. Manda trazer a cadeira, corre! Yei, 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 sabe que eu tenho no coração. Ai, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se a corda pra vida. Então apeta a peste, vai pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro, demorou, isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o Prado te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque com a vez que se estou doado sem perdor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se você tá queimando a pena com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu que escrevo pra sujeira. Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio, sempre eu joga em rima. É por isso que a verdade, como o barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, é a regulação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Alô, nossa senhora, solta a mão, família. Oi, amiga, você me desmereceu na mal certeza. Mas nunca fiz um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujo com quem é sujeira, eu vim fazendo em ver. Ô, pai, tu, eu vou casar em você, merda. Nunca fiz um corre, você não deu de manhã em troca de moeda. Não sei, só é, essa aqui é farinha. É porque não é você que rima, papadinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto. Jogos a muretinha e pego o megafone pra chorar alto. O corre me deu pra você. Os ouvir é para todos, mas vai primeiro correr. É, pega o megafone, isso já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão. Não se passear, atacando, se tá na frustração. Também fiz o meu corre, rime de vagão e vagão. Hoje eu vou desalizar do cinturão a cinturão. Eu me permiti que você é MC. Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Vai tomar no seu cu nessa levada, você paga, mas não entende nada.